Oi gente, meu nome é Bruna e hoje eu vou falar um pouquinho das nadis, Ida e Pingala. Nadis então, para quem não viu o vídeo anterior, é traduzido como um movimento e são essas correntes que a gente tem pelo corpo, essas correntes de energia e que podem ser tanto materiais ou imateriais, mas isso eu falei lá no vídeo anterior, se você quiser dar uma olhadinha. Hoje então eu vou falar de duas nadis, que são as nadis Ida e Pingala. E elas são de natureza mental e elas começam aqui embaixo, um pouquinho abaixo do chakra muladhara, aqui na base do nosso corpo, e aí elas vão subindo através da nossa coluna, fazendo esse movimento, e elas se encerram aqui nas nossas narinas. Ida, do lado esquerdo, Pingala, do lado direito. Qual que é a diferença entre essas duas energias? E eu já vou falar porque eu também acho interessante de pensar nessas duas energias, né? Pingala, então, que tá conectado ao nosso lado direito, o nosso lado direito, é o nosso lado solar, de energia masculina mais ativa, então que dá vigor, vitalidade física, então também quando essa narina, quando a narina direita tá mais ativa, a gente tem mais essa energia masculina, solar, ativa, é vigorosa, então seria esse puro masculino. E o lado esquerdo, então, seria esse puro feminino, então ligado a uma energia lunar, mais calma, mais calma, e que eles dizem também que é uma energia melhor pra quando a gente vai meditar, então seria bom a gente manter essa energia mais de ida durante o dia, que é essa, justamente pra fazer também essa contraposição, né? A esse dia que é mais solar, né? Então a gente teria que manter essa energia lunar mais feminina, mais meditativa durante o dia, então uma energia mais solar, mais masculina durante a noite. Isso tem a ver especificamente também com esse livro que eu tô lendo, que é o Chakras do Harish Johari, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu tô falando que é um pouco o que ele fala nesse livro, né? Então, são essas duas polaridades, né? Essas duas energias complementares, energia feminina, masculina, masculina, solar e lunar. Então, ida, do lado esquerdo, energia feminina, lunar, e pingala, do lado direito, energia solar, masculina. E por que que eu também acho bem interessante da gente pensar que essas duas energias nos habitam, né? Porque a gente também teve toda uma construção que ela é histórica, que ela é cultural, que, em geral, esse lado solar, ele é extremamente valorizado, assim, né? E esse lado lunar, ele não é tão valorizado, tanto que, né? O nosso calendário, ele é um calendário solar, raramente, né? A gente vê esses calendários lunares, a gente olha pra que fases da lua que nós estamos passando no nosso cotidiano, né? E, em geral, também tem muito esse lugar que a gente fala muito, a fala é muito importante, né? Mas, daí, esse lugar da escuta não é tão... Ele não é tão... Eu acho que esse lugar da escuta também vem se transformando muito agora, Mas, durante um longo período da história, esse lugar da escuta, ele não era tão... Ele não foi também tão valorizado, né? Então, todas essas questões que, é claro, que a gente pode ir se aprofundando cada vez mais nelas, como eu falo aqui, é sempre um pouco... É sempre um pouco superficial, mas também... Acho que é importante pensar que a superfície é esse ponto de contato que a gente tem com as coisas, né? E, aí, se algo nos interessa, a gente pode ir mergulhando cada vez mais profundamente. Então, se você tem interesse, saiba que esse mergulho, ele é sem fim, assim, né? Mas, acho que isso pode ser esse primeiro ponto de contato pra falar dessas nadias, ida e pingala. E, aí, considerando, então, essas energias masculinas e femininas que nos habitam, eu também fico pensando o quanto isso transforma o nosso jeito de a gente olhar pro mundo. Porque, a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma energia masculina e uma energia feminina dentro de mim, eu posso escolher também manifestar mais um aspecto ou mais outro em determinado momento, dependendo do que eu acho mais interessante pra aquele contexto, pra aquela situação. Ao invés de, também, a gente ficar só nessa questão de eu sou mulher ou eu sou homem. E eu não tô falando, a partir disso, que todos esses movimentos feministas, eles são super importantes, porque a gente tem uma desigualdade muito grande, né? E até isso se equiparar vai levar um bom tempo, né? Inclusive, o português é uma língua bem complicada pra gente fazer isso, porque nós tomamos, nós tomamos o masculino, né? Os artigos masculinos, né? Todos, como uma representação, inclusive, das mulheres. Nós temos homens e mulheres, né? A gente sempre aprende dessa forma. Se você tem, não importa se você tem mil mulheres e um homem, são todos, né? Então, eu também acho que é uma língua bem complicada pra gente conseguir fazer essa equiparação, essa reparação histórica, pra que a gente consiga atingir essa equidade que alguns movimentos feministas falam e pelos quais eles lutam. Mas, de qualquer forma, só pensando sobre isso, que esses saberes são saberes que transformam a nossa vida e que a gente, entendendo essas energias dentro da gente, a gente pode, sim, fazer uma revolução no modo como a gente vive, como a gente pensa, como a gente se manifesta no mundo. Muito obrigada e até a próxima. Se vocês quiserem deixar qualquer questão aqui, eu agradeço. e até a próxima.